Mostra, estou hoje no mesmo saco Por isso é que nós não podemos estar no mesmo bar Olha, ninguém discorda quando o vento bando Ouvi-te, DJ, espiga do teu mesmo bar Quando é quem pega ela, só a gente sabe Acredita, não há espiga, nem a gente sabe O peruca também as quer, mas a gente sabe Oh, shit! Oh!